Esse aqui é o PULUS, que é um estúdio portátil fotográfico que já vem com LED. Ele é pequenininho, mas ele já vem com 40 LEDs, na verdade aqui está escrito 2 LEDs, é porque é uma fita de LED aqui na ponta e uma fita de LED no fundo. Mas, são 20 LEDs na frente e 20 LEDs no fundo, ou seja, 40 LEDs, e ele vem com algumas cores, tá, do fundo, né, para você fazer ali o fundo infinito. Ele já vem com essas cores aqui e eu vou montar para vocês verem aqui como é que funciona, fazer o unboxing. Então, ele vem aqui com o manual de instruções, ensinando a montar, mas não precisa disso, porque ele é tão fácil que nem, nem precisa de manual. Esse aqui é um conector, para acender o LED, olha o que legal, ele já vem com um SD, e duas nitradas do saído, né, de energia, para entrar justamente nas fidas de LED. Isso é bem legal, ele vem aqui com vários fundos, né, para você saber fazer fotos diferenciadas, porque às vezes você está com um tipo de produto que no branco vai ficar legal, e aí você pode escolher o preto, tá, óbvio. Essas duas cores são as principais, preto e branco. Mas, tem outras cores aqui que combinam, né, que ficam bem interessantes, né, docinho de criança, né, usar partes coloridas, isso é bem legal. Essa parte culinária de docinho funciona bem. Tá aí, né, é uma caixinha bem fininha, ela é feita para produtos pequenos, e essa é a intenção, ela é bem montagem, e aqui a gente faz a vontade, ela tem essas partes com medições aqui, e é só montar mesmo. É bem rápido e prático, vamos lá. Aqui, ó, colocou, já está. Pronticamente pronto. Pronto, meu Deus, acho que eu vou bater o repungial de montagem do estúdio. Vou acelerar para vocês. Deixar o vídeo acelerado, mas é bem rápido, hein. Pronto. Tudo já está legal, eles falam que tu tomou, tomou. Beleza. Tá aí. E aí, com os fogos, escolher o fundo branco, vamos lá, escolher o fundo preto, vai. Escolher o fundo preto. O aparelho TNT mais ou menos, aí isso funciona. Enquanto você liga o LED, ele fica bem forte, sabe? E aqui em cima, ó, tem duas partes, os drabinhos aqui, ó, do suporte, sabe? Você tem esses dois polímpicos aqui. Então, você vai lá e coloca o fundo, no fundo, coloca o fundo assim. Aí, é como um diadista, viu? Assim, vai isso. Ó, pronto. Pronto, pronto, pronto. Pronto, agora é só ligar. Ele não vem com esse adaptador, então você tem que comprar. É simples, é um carregador de celular. Só tem que tomar cuidado que ele não pode ser descarregadores rápidos, tá? Tá avisando aqui no manual que não pode ser descarregadores rápidos. Ele tem que ser um carregador de 5 volts. 5 volts. Então, acho que não vai dar pra enxergar aí, porque tá no preto, mas aqui tem descrito 5 volts. Então, você liga aqui no carregador. E agora é só conectar aqui na entrada dos LEDs, olha só. Vou chamar aqui, ó. Aqui tem um LED, né, aqui na parte de cima. Tem uns LEDs aí, os feitos LEDs. E na beiradinha tem a entrada, tá? Que é a mesma entrada de celular. Olha aí. Olha que show, galera. Muito bom. Agora é só tirar a foto do seu dinheiro. Pode pegar aqui o celular e fazer as fotos. Tá vendo? E aqui em cima, tem uma abertura. Pode ver aqui, ó. Tem uma abertura. Só puxar aqui, ó. Se você precisar, pode fazer a foto de cima do objeto. Aqui tem também dessa forma e dessa forma aqui. Não sei se vocês viram, não vou mostrar de mim. Vê não? Você pode fazer a foto com o celular dessa forma e aqui em cima, ele tem uma abertura. Você pode fechar, mas pode abrir também, ó. E aí você precisa fazer a foto de cima, e lá também. Pronto. Tá aí. O PULUS LED porta-bomb porta-estúdio. Ou seja, o estúdio de porta portátil de LED. O contrário, né, gente, ó. Vamos fazer uns testes e depois eu posto pra vocês o resultado. a foto. E aí Obrigado.